Bom pessoal, começando aqui mais um episódio da série do Robert Neville no Project Zomboid E o que a gente vai fazer hoje? Eu dei uma jogada em off como eu falei pra vocês, eu até abri um app aqui pra mostrar Eu dei uma exploradinha nessas duas casas aqui Peguei comida, coisas simples Essa casa aqui também eu explorei, eu marquei essas casas assim com essa carinha feliz Porque são coisas que são interessantes de eu explorar Opa, tem um bicho chegando perto É interessante eu explorar em vídeo com vocês aqui Essa casa aqui tem uma livraria nela Muitos livros, eu nem cheguei, eu só entrei no quarto via as estantes com livros Eu nem cheguei a explorar E essa outra aqui é aquela casa barricada que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior E durante essa exploração aquela minha... Opa, tá travando Aquela minha machete acabou quebrando Então eu tô usando aqui essa guitarra que eu achei aqui Pra bater nos zumbis E caraca mano, tá dando uma boa lagada agora Mas é normal, né? Acabei de abrir aqui a... O mundo sabe que é assim mesmo Que esse jogo é... Dá essas lagadas mesmo Enfim, eu tô usando essa guitarra aqui como arma Por enquanto, né? Ruim que a durabilidade dela é bem baixa Ó, acabei de achar um relógio Lembre dessa dica, né? Toda vez que achar relógio É... Guarda Enfim... Vamos primeiro... Vamos primeiro... Qual é o foco desse vídeo? Tentar... Achar... Ó, tá vendo essas casas aqui com quadradinho pequeno? São garagens Eu quero ver se eu acho martelo e prego É isso que eu tô precisando Martelo, prego e tábua São coisas que eu tô precisando pra poder começar a barricar essa minha casa Porque a segurança dela tá nível zero, né? Então... Tenho que barricar logo essa minha casa Ó... Tem uns zumbis pra cá Eu... Como é caminho, eu vou ali Ixi, o negócio tá cheio de zumbi Eu vou ali naquela casa lá, na livraria Né? Onde tem a livraria E depois eu já vou logo nessas garagens Depois eu vou explorando É... Com calma as casas Mas... Como eu tenho muita... Muitos objetivos Eu tenho que ir por partes, né? E bom, galera É... Eu queria lembrar vocês aí A... Deixar o... O like nesse vídeo Comentar, né? Se vocês estão gostando da série Se... Enfim Deixar dicas aí E quem não é inscrito no canal Se inscreva aí Pra essa fortalecida Porque... Cara, eu vejo lá Nas estatísticas Tem muita gente que me assiste E não é inscrito, cara E também Eu... Eu vejo também Por exemplo Pessoas que eu conheço, né? Que são inscritas no meu canal Que não estão recebendo A notificação do YouTube Então... Não se esqueça de deixar lá O sininho marcado Pra poder receber a notificação Porque isso é normal É o do YouTube Ele costuma entregar A notificação Pra quem Dá prioridade em marcar o... O... Deixar o sininho marcado, né? Então... Marquem lá Pra poder não perder As notificações Bom Vamos entrar aqui na casa, né? Que eu falei pra vocês Ver se tem algum livro interessante lá Pra mim Vamos ver aqui Eu preciso achar uma garrafa d'água Cara, antigamente parecia mais fácil Achar garrafas d'água, mano Mas agora parece que tá complicado Eu não tô achando de jeito nenhum Garrafa d'água Nem... É... Tá difícil aqui achar Ah, essa garrafa que eu já explorei Ó Depois quando eu tiver um... Um... Ó, tem coisa aqui, hein? Puginária, level 1 Pescaria, level 1 Não sei se já tem pescaria, level 1 Acho que já tem nível de pescaria, level 1 Beleza É... Depois que eu tiver Martelo, serra E chave de fenda Eu vou pegar Entrar nessas casas tudinho E desmontar esses móveis tudinho Que aí isso vai Upar muito a minha carpintaria Tá Tá aqui, ó O lugar que eu falei pra vocês Que tem muito livro Olha ali, ó Tem esse livro aqui Energy from the sun Esse mod aqui É um mod de placas solares Que eu baixei aqui Pra esse meu save Então já vou pegar Revista de engenharia Nível 2 Não lido Revista em quadrinho É sempre bom pegar também Porque às vezes o personagem Tá triste e tal Dá uma lida Beleza Ó, sobrevivência nível 2 Vou pegar também Boa, galera Isso que eu tava precisando aqui Ler o primeiro... Olha aí É... Ler o primeiro livro Que... Que vai ser preciso Pra eu começar A cura É o curso de virologia Volume 1 Olha, ele ensina a receita Tirar sangue para análise Fazer teste sanguíneo Fazer... É... Teste sanguíneo de espectrômetro Né? Coletar o sangue no tubo de ensaio Despejar Tudo... Olha, tudo isso daqui Tubo de ensaio esteridizado Frástico esteridizado Criar seringa De... De... Re... Re... Acho que... Não... Não me lembro Não tô lembrando o que é esse Re É... Enfim É um curso de virologia Já vai ser... É, ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó, não é aqui não É aqui Vou mostrar pra vocês O que vai ser preciso Para... É... Cadê? Tinha materiais de treino É, isso mesmo Ó, as receitas que eu preciso Curso de virologia Volume 1, volume 2 Preciso ler Depois equipamentos para laboratório Volume 1, 2 e 3 E se não me engano Tem mais um aqui Acho que eu preciso também Química básica Leio química básica Cadê? É... Geradores Eu tenho que pegar Hum... Acho que é só esses mesmo É, esses mesmo Virologia nível 1, nível 2 Laboratório 1, 2 e 3 E a química básica Preciso ler todas essas revistas aí Para poder começar A iniciar, né As pesquisas no meu Futuro laboratório Tá, vamos ver aqui essa outra Coisa Já li essa daqui Revista do Caçador Tá upado já Pescaria nível 4 e 5 Cara, essa livraria Tá muito boa, hein Eu queria dizer nada não Mas tá muito boa mesmo Livro de metalurgia Metalurgia é bom também Mecânica 2 Vou levar todos esses livros aqui Livro de caça Porra, eu tô com sono Caramba, como assim? Acho que é porque também Todo dia eu tô treinando E como ele ainda não pegou Uma rotina de treino Ele fica cansado logo Muito rápido Beleza Ó, 11h50 aqui Eu vou ligar essa televisão Só para não perder o programa Eu já vou mostrar para vocês aqui O tanto que eu upei já só Assistindo televisão Cadê aqui? Opção de dispositivo Ligar Live and live Sintonizar Pronto, tá aqui, ó Na verdade Ah, tá aqui Mudou já Vou É... Eu acho que já tá no live and live, hein Acho que já Já Olha aí, ó Eu upei tudo isso daqui, ó 3 leves de carpintaria 4 leves de culinária É... 1,5 de agricultura Esse aqui é o primeiro socorro Eu já tinha Ó, já tô upando Mas carpintaria, ó Cara, vale muito a pena, gente Vale muito a pena É... É... Parece brincadeira, né Mas, cara Primeira semana de jogo Acho que até o nono dia De jogo Assista televisão É... Eu pesquisei direito Na verdade não é de 3 em 3 horas E sim de 6 em 6 horas Geralmente O programa vai passar 6 horas da manhã Meio dia E 6 horas da noite São os programas que vão passar Para upar habilidade Então... Não percam, cara Não percam o programa Porque é útil demais Olha aí Vou até dar uma acelerada aqui Pronto Tá, deixa eu comer aqui alguma coisa Que eu tô... Eu tô querendo... Eu não tô deixando meu personagem Ficar com fome Porque eu tô sempre querendo Manter esse peso aqui Ideal pra ele, entendeu Não quero deixar ele com fome Pra perder Massa corporal Beleza É... Continuamos explorando aqui Os livros Livros de agricultura A Chicrocultura Level 1 Não sei se eu já tenho Não sei se eu preciso Agricultura Cadê Não, não vai precisar não Preciso ler não Costura level 3 Medicina Medicina volume 1 Ah não, mas eu já tô... Como usar geradores Boa Revista de pesca Nossa, mano Na moral Foi o melhor achado Que eu já fiz Foi ter explorado aqui Essa... Essa livraria, hein Agricultura volume 2 Esse eu preciso Medicina volume 2 Preciso Medicina volume 2 Tá tudo certo É isso mesmo Beleza Agora vamos se encaminhar ali, né Pra... Graças a Deus passou aquela névoa chata Se encaminhar aqui pra... Pra essas três... Garagens aqui Cara, acho que eu vou dar uma driblada neles aqui Não sei se vocês vão me esquecer Mas eu vou tentar dar uma driblada neles pra cá Ruim é se se juntar com mais, né Agora pra cá Eu não vou entrar na casa Puta merda Tem mais aqui Não vou entrar na casa Eu vou explorar aqui Aqui mesmo E já vi que tem um relógio ali Bora, morre logo Morre logo Aí Ah, droga É um relógio de pulseira Tá É... Eu não vou entrar na casa ainda Eu vou explorar só a garagem Porque é o que o que tu quer É o foco do meu vídeo, né Tipo, eu não vou ficar... Enrolando muito não Tem que ficar de olho aqui Provavelmente vai vir zumbi aqui nas minhas costas também Morreu Ai Sai Olha, tem zumbi aqui Beleza Pá, outro relógio digital Preto Pode levar Beleza Vamos lá Dá pra quebrar Dá pra quebrar A guitarra elétrica Ih, o cara bugou Tá batendo no chão Ó Não tá batendo no zumbi, mano Agora Ah, quebrou Tá Caraca, que bug, né Eu perdi Perdi bastante durabilidade Do Negócio só batendo no chão Tá bugado Sei lá Tá Deixa eu botar isso aqui pra cá Agora eu só tô com esse Dume É, o Survival Axon, né Aqui, ó Machadinho Sobrevivente aqui Tá, vamos aqui na Ainda tem a possibilidade Ah, ainda bem que eu já ia dizer Porque tem possibilidade de ter Garagens que são trancadas, né Então, mas Graças que tem essa 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 janelinha aqui E se o carro estiver fechado ali Eu posso entrar pela janelinha Ó, tá tracada Viu Mas eu só venho aqui Abre a janela Ou quebrar mesmo Ela Aí Beleza Fechar aqui de volta Vamos ver Aí Finalmente, galera Martelo Boa, boa, boa Muito boa mesmo Martelo Caixa de prega Eu vou levar também Essas caixas de parafuso Eu nunca entendi pra que serve Mas eu vou levar É Cano de metal Placas de metal Tudo isso é importante, mano Tudo, tudo isso é importante aqui Pra levar Vara de solda também É importante Cano de metal Tá, deixa eu pegar Essa vara de solda aqui Fencing kit Boa É kit de cerca Cano de metal Caraca, eu tô ficando pesadão Nossa, tô ficando muito pesado Tá, vou pegar esse cano de metal aqui Colocar nas costas Porque eu vou usar como arma Caraca, mano, tô ficando pesadão Tá, deixa eu ver o que tem pra cá Rápido Extintões de incêndio Será que eu risco Levar esse extintões de incêndio Caraca, eu vou arriscar, hein Caixa de ferramenta Será que tem alguma coisa Nessa caixa de ferramenta Vou jogar no chão aqui Não, não tem nada Tá, vou levar esse extintões de incêndio Na mão mesmo Caraca, vou Vou morrer de tanto peso Carregando Beleza Já demos muita sorte aqui, galera Só precisa agora Achar Fechar isso aqui, né Beleza Vou levar isso aqui Esse mesmo Aí, aí Tá caindo muito rápido Bora, corre, corre, corre Vou ficar ajudando a saúde aqui Do personagem Que ele tá caindo rápido Bora, bora, bora Jogar tudo no chão lá mesmo Depois é só Eu só Organizo Inclusive eu tenho que depois organizar, né Vou tirar um tempo Depois que eu estiver bem estável Primeiro é a segurança, né Depois eu começo a organizar as coisas aí na minha base Pra deixar tudo bem bonitinho Tudo no Uma parte pra ferramentas Outro pra equipamentos Outro pra, entendeu Organizar nessa parte da organização Vai ficar pro futuro Por enquanto eu só tô estocando mesmo Em qualquer lugar que eu Encontro pela frente Já vou botando as coisas Ó, tipo esse aqui Vou botar tudo aqui, mano Ó, extintor de incêndio Fencing kit Vara de coisa Tudo isso eu vou colocar pra cá Beleza Então eu vou botar uma guardada aqui E já A gente já Já segue pra Pra começar a barricar as coisas Eu esqueci de mostrar pra vocês Eu tinha achado também Numa dessas casas aí O mapa de West Point Vou já ler aqui pra vocês E aí agora a gente vai poder liberar Toda a área de West Point E é bom que a gente vai poder saber Comparando esse mapa Com o O O nosso outro mapa Né A gente pode Começar a Peraí, deixa eu ver se vai dar pra fazer isso Ó Tá vendo que liberou tudinho aqui As coisas Então Seguindo com base Nesse mapa aqui A gente pode pegar E Ó E botar aqui ó Por exemplo aqui ó A gente sabe que isso aqui É um medical E hospital Então a gente sabe que Essa área aqui azul É um hospital Entendeu Então a gente pode chegar bem aqui E Fazer um símbolo Bem aqui do hospital Cadê um símbolozinho de hospital aqui É Porra Achei que não tem Ah tá aqui Então a gente sabe que isso aqui É um hospital Então Eu vou fazendo essas coisas aqui Essas marcações no mapa Depois né Aqui também é É um medical né Aqui também É um hospitalzinho também Então Vou fazer essas marcações depois no mapa E Eu mostro pra vocês No final do vídeo né Como é que vai ficar Cara Eu gosto de fazer essas coisas Eu vejo que não é todo mundo que faz isso De ficar marcando no mapa né Mas eu acho bem legal Porque simula muito assim O lance da sobrevivência mesmo né De tu Sair explorando as coisas E Marcando as coisas no mapa E puta que pariu Subi-se invadir aqui O setor Marcando as coisas no mapa Tudinho né Saber Pra saber onde tu já entrou Enfim Essa coisa aqui Qualquer um que Faria Assim Que tivesse o mapa Soubesse usar o mapa né Com certeza faria essas coisas A gente terminar de matar Esse zumbi aqui Pra gente começar A barricar ali A nossa casa Aí galera Começando mais um dia aqui Já pratiquei uns exercícios Logo quando eu acordo Vou comer alguma coisa Tomar uma água E vamos lá Pra nossa missão aqui De tirar as barricadas Lá da casa né Comer aqui Deixei esse Comida pronta de ontem né Mais tarde eu faço o resto aí Achei sim de tomar uma água né Como eu tava falando Preciso achar logo Uma Uma garrafa de água Tijela Beleza Vamos lá Agora Espero que não tenha Tanto zumbi Por aqui Pelas proximidades Mas eu acredito Que não tem não Tá bem Tá bem de boa Tem um carro ali Agora que eu vi Ah eu deixei Essas paneras aqui Pra quando chover Já ir logo Coletando água Já tô pensando Lá na frente Porque Vai chegar Um momento né Que não vai mais ter água Pra cá disponível Água encanada Que eu digo Então já tô deixando Essas coisas aí Pensando no futuro Já Beleza Não tem nada aqui Vamos só ver Esse carro aqui Rapidinho Até que tá limpo Aqui não tem zumbi nenhum Não tem zumbi nenhum Caramba Olha o tanto de zumbi aí Nossa mano Vou ter que enfrentar Um monte de zumbi ali Deixa eu olhar Esse carro aqui Aquela travada básica De quando a gente Entra no carro né Beleza Vamos ver se a chave Tá por aqui Tem bandagem Vou levar Ah sobre o mapa Eu não consegui anotar Mais nada não galera Tipo só tinha aquilo mesmo Ó Uma dica que eu vi Numa Na comunidade lá Do projeto de zumbi É Que Às vezes Quando a gente ativou O modo procura Perto do carro Tem a chance De encontrar a chave Mas eu ainda não consegui Achar assim não Acho que Deve ser uma chance Bem pequena Apareceu nada aqui Beleza Vamos seguir agora Lá pra barricada mesmo Ih caramba Esqueci de desativar Aqui o modo procura Beleza Vamos olhar aqui de longe Como é que tá a situação Bastante zumbi pra ali Meu Deus Tem muito zumbi aqui Droga Ainda bem que ainda não me Não me viram aqui Nossa mano Tem muito zumbi Pra cá Olha outro aqui Um grupo Grande Já arrombaram Uma porta ali Caraca Tem muito zumbi Aqui Já me viram Uma galera ali Já me viu Caraca É embora vai ter que enfrentar Mano De pouquinho De pouquinho Tentar usar a tática De enfrentar Usando a cerca Vem Pode vir Ih Deu errado Ai 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 Acabei apertando Errado No time errado Tu não pode errar o time Foi o que eu fiz Acabei errando aqui O time Droga Vai dar Se tivesse aqui de facão O facão é rapidinho Que mata Se bem que Esse aqui também tá rápido Mas o facão é bem mais rápido Pena que a durabilidade dele Foi e se embora Mas eu deixei de guardado lá Porque Se eu conseguir Se eu conseguir reunir Acho que fita durex E cola de madeira É cola de madeira não É fita Consigo recuperar Sabe o que devia ter No projeto de zumbi De pedra de amolar né Pra poder Amolar de novo Essas coisas que tem De lâmina E recuperar Tipo facão Faca Faca de caça Porque Caraca Manteve do zumbi aqui Caraca mano Nossa mano Muito zumbi mesmo Ó Uma tática que eu digo Pra vocês é assim Quando vocês vão matar Uma grande quantidade de zumbis Só na porrada Sempre vão andando assim Pra trás Vai batendo andando Pra trás E sempre fica com o dedo No espaço Porque se caso Chega um zumbi muito perto Tu aperta o espaço E ele empurra Entendeu É uma dica Que eu dou pra vocês Em questão de combate Se vocês quiserem Eu posso até gravar Um vídeo aí Tipo Tática de combate Essas coisas assim Claro Cada um tem seu estilo De jogo Esse aqui Eu vou Vou dizer lá no vídeo O meu estilo Opa Ó viu Me agarrou Aperta logo o espaço Tem que ficar Muito ligado nisso Tem que ter muito Reflexo No espaço Viu Isso aqui Ajuda demais Cara Isso salva muito Mesmo Não é brincadeira Não Salva demais Caraca Para de vir Zumbi Agora Quando vocês Fazerem Essa tática De ir andando Pra trás Sempre dá uma Olhada Pra trás Porque Opa Cara O ruim Que eu tô matando Esses zumbis Eu não sei nem Por onde tá Dropando O corpo Dez Depois eu vou ter Que dar uma Olhada Pra ver Esses relógios Digitar Essas coisas Eu sei que Esse aqui Tá com o relógio No pulso Aqui Bora Morre logo Morre logo Rapaz Boa Tá O relógio Falei que tinha Relógio aqui Beleza Eu acho que agora Eu só vou precisar Enfrentar Porra Tem outro grupo Ali Na verdade Eu vou passar Bem devagar Bem devagar Eu acho que Eu vou ter Que enfrentar Esse grupo Daqui Pra poder Conseguir Pegar Aquelas Tábuas Ali Com certeza Eu vou precisar Enfrentar Esse grupo Aqui Olha aí galera Cara, no meio dessa matança de zumbis é só achar uma chave de fenda aqui, ó. Já vou poder desmontar certos móveis que só vão precisar de martelo e chave de fenda. Cara, isso foi um bom achado. Bom mesmo. Isso vai me ajudar bastante. Beleza. Tem zumbis aqui dentro. Eles estão quebrando tudo aqui. Mas eu vou pegar essas tábuas aqui, ó. Desbarricar. Beleza. Conseguimos uma tábua. Vou tirar essas tábuas aqui também. Desbarricar. Já estou pesado. Já já eu guardo essas tábuas aqui na mochila. Eles estão quase quebrando aqui essa porra dessa porta. Ó, não vou conseguir mais levar porque eu já estou bastante pesado. Então eu já vou levar essas tábuas aqui. Já vou começar barricando lá, ó. Tô levando no total quatro, seis tábuas. Lembrando que pra cada janela a gente gasta quatro tábuas pra fazer uma barricada completa pelo lado de fora. Lembrando que você pode barricar tanto por fora quanto por dentro. Pra ficar uma barricada muito mais firme, muito mais segura. Você pode barricar por fora e por dentro. Mas eu só vou barricar por enquanto por fora. Então vai ser... Quantas janelas eu tenho aqui? Uma, duas, três. Quatro. Uma, duas, três, quatro. Só contar aqui. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis. Nossa, mano. Não tem muita barricada pra fazer 6 vezes 4 Dá 24 Vou precisar de 24 tábuas pra barricar toda ela por fora No total vai precisar de 48 tábuas Pra barricar tanto por dentro quanto por fora Meu Deus do céu Vai ser muita barricada Não, 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 de barricar não Então vamos terminar de barricar aqui rapidinho E aí eu encerro o vídeo No próximo já vai estar bem barricadinho Pelo menos Vou desmontar na verdade a rede das barricadas de lá Barricar essa parte aqui E no próximo vídeo a gente já explora Uma parte maior do mapa Beleza galera, então eu já vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu resolvi colocar pelo menos uma tábua em cada janela Já que a gente Tá com pouca tábua Pelo menos uma tábua Em cada janela pra ficar Já adquirir uma segurança Sei que uma tábua não segura muita coisa não Mas vou botar uma em cada janela Não sei se ainda tenho mais uma Provavelmente não Mas acho que ainda faltou uma janela né Pois é, acho que vou tirar uma tábua daqui E coloco lá Tem dois aqui, dois ali Uma, uma, uma Acho que vou tirar essa daqui Beleza galera É isso aí Conto com a presença de vocês no próximo vídeo Valeu e Falou Um... Um... Obrigado.